Música Professor Francisco Rosário, tudo bem? Como é que vai o senhor? Tudo em ordem. Certinho, graças a Deus. Boa tarde. Rapaz, desde a semana passada esse assunto tomou conta, né? E não só quem é economista, quem trabalha com finanças, quem entende um pouquinho mais de mercado, né? Exatamente econômico, etc. Tá preocupado, mas também quem é consumidor, né? Porque assim, foi realmente uma notícia impactante, né? Um rombo fiscal, ou seja, nas contas, as contas não estavam tão azuis assim, vamos dizer assim. É isso, professor? Boa tarde, boa tarde, Edson. Boa tarde a todos e a todas. Realmente, a gente tá, você falou agora numa coisa, um rombo fiscal. Na verdade, foi um rombo contábil, né? Inconsistência contábil. Mas é bom essa questão do rombo fiscal, porque a gente sempre culpa o Estado, o público, pelos rombos. E esquece que o setor privado também é ineficiente, né? A americana não é o primeiro caso. Você tem casos mundiais bastante significativos, como a Aeron, nos Estados Unidos, que levou a aposentadoria de muita gente exatamente por questões contábeis complicadas, né? Essa agora, a gente tem uma americana num grupo que é referência do capitalismo nacional, que tá mostrando algumas, eu vou ser educado, algumas inconsistências... Pra não dizer fraude. ...na condução. É, tem uma série de questões aí muito mal explicadas e tá todo mundo falando muito pouco, né? Se fosse no setor público, com certeza, de manhã, tarde e noite, a gente tava aí ouvindo todas as histórias. No setor privado, referência nacional e tal, aí a coisa já é vista e tratada de outra forma. Não só, foi bom o sumo corredido, que eu falei rombo fiscal, é uma realidade fiscal quando é conta pública, né? Então, um rombo contábil. É, muito bem explicativo. Agora sim, isso não quer dizer que a empresa vá à falência. Pra isso, existem alguns mecanismos e um desses já foi acionado, que é a recuperação judicial, né? A gente tem um caso brasileiro recente, que é uma empresa grande, que tinha até aqui em Alagoas, um setor de eletrodoméstico, eletroeletrônico, que conseguiu reverter essa situação, enxugou, ficou menor e reverteu essa situação. Vamos ver se a americana consegue fazer essa ginástica, porque uma coisa é você tratar de uma empresa que tem uma liderança específica, um dono. Outra coisa é você tratar de uma empresa que tem ações em bolsa, é uma empresa pública, né? A gente acha que a empresa pública é só aquela empresa que é do setor público, né? Na verdade, ali é uma empresa estatal, né? A empresa pública é aquela que tem ações em bolsa e as pessoas, eu, você... As pessoas comuns podem ter acesso às ações. Pode ter acesso. Agora, professor, pra gente explicar isso do impacto pro consumidor, porque é uma loja centenária, né? Uma empresa centenária, a gente, por criança, a gente lembra que compra o chocolate onde? Na americana, você comprava lá, inclusive com preço mais barato. Comprava na Lobrai, mas a Lobrai fechou faz um tempinho mais, né? Que era a concorrente da americana, que eram as brasileiras, as brasileiras e as americanas. Isso pode impactar diretamente no preço desse produto específico? A gente sabe que a marca é famosa por vender desodorantes mais baratos, outros produtos que são mais baratos, compra lá. Mas a questão do chocolate, você vê aquela... as lojas repletas de ovos, vai ficar mais caro esse ano? Será ou não? É possível, porque você vai tirar um grande ofertante do mercado, né? Então, o mercado, quem vai ofertar agora, agora vai ser menos gente, né? Menos empresa. E, obviamente, quando você reduz a oferta, há uma tendência de aumento de preço. Fora isso, a gente também não pode dizer que está tão mais barato, porque essas empresas todas, eu vou citar uma palavra, uma técnica aqui, que é o que a gente chama de oligopólio. Ou seja, o mercado, uma oferta, poucas empresas ofertando. Então, a gente já tem pouca empresa ofertando e ele já determinava preço. A americana conseguia negociar grandes volumes e aí, de certa forma, mantinha... Tinha marcas com assinatura que só vendiam na americana. Só vendia a dela, né? Mantinha a margem, mantinha a margem, 20%, 30%, 40%, mas o preço mais baixo porque ela comprava em grande volume. Agora, isso pode ter acabado. A gente não sabe. Ou deve até continuar, mas não com a quantidade que ela precisa, né? Porque ela vai ter dificuldade de negociar com o fornecedor, vai ter dificuldade de repassar, vai ter dificuldade de manter lojas abertas. Com certeza, isso daí vai acontecer em alguns ajustes, enfim. Esse é o risco do capitalismo. Sejam bem-vindos a quem ainda se sente, assim, espantado com o que está acontecendo com o americano. Isso ocorre muitas vezes ao dia porque a gente não percebe por conta das lojas serem pequenas. Quando é alguma grande... Seja, tem um impacto menor. Vamos às perguntas. A gente tem algumas perguntas aqui. Vamos ver que vamos colocar aqui na tela. Professor Francisco Rosário, responder para a gente. O Lucas Almeida, do Trapiche. De que forma podemos ser impactados com o que aconteceu com as lojas americanas? Tem muita gente, por exemplo, receoso de comprar online. É risco ou não? Ou é melhor comprar na loja física que ainda está aberta? É. Nesse momento, veja, o varejo e vários produtos... Aliás, uma das coisas que a gente trabalha aqui na economia, nas transações, é a questão da reputação, né? Certo. Às vezes você paga mais caro porque você confia no produto. Sim. Nesse momento, há, de fato, uma quebra de confiança da empresa com o seu mercado consumidor. E aí, nesse momento, você pode ter uma redução grande da demanda para aquela empresa e ter problemas de fornecimento também, porque os fornecedores vão ter problemas para entregar isso daí. Então, realmente, prestar atenção, acompanhar o noticiário e tentar comprar na loja física. É, no site, por exemplo, eles colocaram um comunicado dizendo que as operações vão continuar, que o consumidor pode continuar, o compromisso com o consumidor continua. Sim, sim. Mas é claro que, como o senhor falou, de repente, o que já tem no estoque vai ser mais fácil de ser vendido. Mas alguma coisa que dependa de um novo pedido ou vai demorar mais ou pode até mesmo não ser mais oferecido na plataforma. E os fornecedores que operam também na plataforma, os pequenos, eles já, semana passada, já fizeram um movimento de aumentar muito os preços para desencorajar novas vendas, porque também eles não sabem se, ao vender, entregar e não receber da loja. É, porque é importante lembrar, quando você compra na internet, às vezes tem o site, o que é vendido pela própria loja, ou seja, produtos próprios e produtos de terceiros que são comercializados, por exemplo, no aplicativo, no site, etc. E lá é colocado, né, vendido por americanos, ou vendido por fulaninho. Isso. Então, aí, essa é a dúvida que vai ficar por aí. Vamos à segunda pergunta? Tem mais uma, diretor? Vamos colocar mais uma pergunta aqui para o professor Francisco responder para a gente. Ricardo Lins, é seguro fazer compras online, né, na loja, nesse período? A gente já tinha respondido na pergunta anterior, mas quais os cuidados? De repente, fazer uma pesquisa, ver se o preço, de repente, está melhor em outro site? Exato. Primeira coisa, independente da americana estar na situação que está ou não, é pesquisa, né? Consumidor quer comprar alguma coisa, pesquisa. Eu, em casa, essa semana, estava pesquisando o produto, e minha esposa, você está obcecado. Eu digo, não, minha cara, eu estou tendo cuidado para ver todas as especificações. Sim, é, porque às vezes parece o meu produto, mas não é o meu produto, né? Exatamente. Aí eu fico vendo os reviews no YouTube e tal, tentando me certificar que eu estou comprando uma coisa que eu estou comprando por uma imagem. Sim, exato. E aí eu tenho que me certificar se todas as especificações estão de acordo com o que eu imagino que seja. Então, isso daí, independente da situação da americana, né? Agora, nessa condição em particular, a sugestão, mais uma vez, é buscar outros fornecedores. E aí, como eu falei, alguns terceiros estão aumentando o preço. E aumentar preço já desestimula o consumidor a comprar ali, exatamente. E agora, assim, o que preocupa muito, né, professor, a gente falar de empregos, porque, assim, são mais... Eu não tenho um número certo, mas são milhares de funcionários no Brasil. É, esse é outro problema. Está fazendo a conta só aqui em Maceió, são mais de seis lojas. Tem as lojas do interior também. Lógico que a gente possa, para que, de fato, haja uma recuperação judicial, né? Os postos possam ter... Os acordos que sejam positivos. A gente sabe que, dificilmente, todas vão continuar abertas, né? Porque, numa recuperação, acontece isso também. Mas que o mínimo de impacto seja possível. E quem precisar, tiver que sair da empresa, recebe os direitos, né? É. A questão de receber o direito, por lei, é a primeira coisa. Mesmo a empresa, a primeira coisa que tem que ser paga são questões trabalhistas. Então, de certa forma, ela em recuperação judicial, se tiver problema também na justiça, vai ficar complicado dar continuidade ao processo. Então, isso daí, do ponto de vista dos funcionários, acredito eu... Vai ser assegurado. ...que esteja seguro. Agora, como você falou, vai fechar a loja, vai enxugar a operação, né? E vão ficar as lojas mais rentáveis, até porque a empresa precisa de manter as suas margens para fazer frente aos novos compromissos que estão chegando, que vão chegar agora em função desse rombo. E, na verdade, o rombo foram 40 bilhões, né? É. 20, ela conseguiu ter de caixa e tal, alguns aportes lá, mas é 40 bilhões de desvio mesmo, né? Então, imagina, desvio. Isso é desvio, né? Essa é a palavra. Lamentavelmente. Professor, muito obrigado. Então, vamos ver como é que vai ficar o preço do chocolate, não é verdade? Já antigamente vendia... Sem preocupação. Boa, Aninha, você comprava na Lobraz, não era não, Aninha? Você comprava ou você afanava na Lobraz? Você comprava na Lobraz ou ia para o São Luís e... Hã? Olha, Aninha, fale a verdade. A gente já não tem a Lobraz, agora não tem o extra, porque hoje eu vendia também um preço bom e fechou. Fechou também. Vamos ver como vai ficar o preço do chocolate. Professor, um abraço no Instagram, para quem quiser saber mais detalhes. Chico Rosário. Chico Rosário. O Instagram está aqui, Chico Rosário, underline, para a gente aprender descomplicadamente também sobre a economia e dicas. Obrigado, professor. Um abraço, viu? Semana que vem já será com o nosso... Ainda vai ser semana que vem? Não, semana que vem já é o Wilson Júnior. Não vem o Aninha? O Wilson Júnior volta. Volta, rapaz. Deixa o bicho. Não vai, não. Vai. Ô, Amaro, ele está bravo com você, viu, Amaro? Está bravo. Só de tucaia. Só de tucaia, só observando. É verdade.